Meu nome é Jason Vera Cruz, sou comandante e sou da ilha de São Vicente. Este gosto pela aviação surgiu bem pequenino, sim, através do meu pai, pois tive rara sorte de conseguir sempre que eu ia de férias viajar nos cockpits. Tudo isso foi motivante para definir o que eu sou hoje em dia. A situação antes da expansão do aeroporto, nós tínhamos muitos constrangimentos, desde o processamento dos passageiros aéreo feito de uma forma bastante lenta. Hoje em dia já não acontece, tudo é feito a horas, os passageiros estão a horas, o voo sai a horas, 95% dos voos têm saído a horas. Na minha vida pessoal, o que eu ambiciono é que possa crescer mais ainda como profissional, cá em Cabo Verde, o que eu sou hoje é fruto do apoio incondicional da minha família. E aí Legenda por Sônia Ruberti